A batalha por Berlim marcou o decisivo ataque principal do teatro europeu na Segunda Guerra Mundial e recebeu o nome de Operação Ofensiva Estratégica de Berlim pela União Soviética. Iniciado no dia 16 de abril de 1945, o Exército Vermelho destruiu as defesas alemãs graças à ofensiva Vistula Odeir, logrando avançar rapidamente em direção ao oeste da Alemanha, cobrindo em média de 30 a 40 quilômetros por dia. O combate pela alma de Berlim durou do final de abril até 2 de maio daquele ano, destacando-se como uma das batalhas mais sangrentas da história. O reichasta construído ainda no século XIX, exibia um componente beleza e arquitetura para sua época. O edifício desempenhou um papel relevante na história alemã e foi considerado pelo Exército Vermelho como um símbolo do seu impiedoso inimigo fascista. Entretanto, para os próprios alemãs, o reichasta representava valores democráticos de um governo representativo, como resultado, mantiveram-no fechado e danificado por 12 longos anos devido ao infame incêndio ocorrido 1933. Após uma intensa batalha em suas instalações, os soviéticos finalmente conquistaram o edifício em 2 de maio de 1945, marcando o fim de uma guerra que cobrou a vida de milhões de soldados alemães e soviéticos. O edifício então considerado como um símbolo do monstro fascista e ocupava o centro dessa representação. Os detalhes em torno do achamento da bandeira são confusos devido à tumultuada situação no edifício, e ainda envolto pela batalha. Em 30 de abril, houve uma forte pressão de Stalin para que o prédio fosse tomado a tempo do Dia Internacional dos Trabalhadores, em 1º de maio. Inicialmente, duas aeronaves teriam lançado diversas bandeiras vermelhas no telhado, que pareciam ter ficado presas na cúpula bombardeada. Além disso, diversas informações chegaram à sede de que dois grupos, o M.M. Bondar do 300º-Optogésimo Regimento de Rifos e o Capitão Makov do 75º Regimento poderiam ter erguido uma bandeira durante o dia 30 de abril. Tais relatos foram recebidos pelo Marechal Zuko, que emitiu um comunicado afirmando que suas tropas haviam capturado o local e içado uma bandeira. Mas, quando os correspondentes chegaram ao local, não encontraram nenhum soldado soviético dentro do prédio, mas sim encurralados no lado de fora por tiros dos próprios alemães. Após uma intensa luta tanto dentro quanto fora do edifício, uma bandeira foi hasteada às 22h40 de 30 de abril de 1945, quando Hakim Zankucharbael, de então 23 anos, escalou o edifício e inseriu uma bandeira na coroa da estátua feminina Germânia, simbolizando a Alemanha. Entretanto, devido à escuridão da noite, não foi possível tirar uma fotografia naquele momento. Então, no dia seguinte, os alemães retiraram a bandeira, e o Exército Vermelho finalmente conquistou todo o prédio em 2 de maio. Então, naquele mesmo dia, o fotógrafo Evgeny Caldei subiu novamente no agora pacificado edifício para tirar sua foto. Ele carregava consigo uma grande bandeira confeccionada com três toalhas de mesa, preparados exclusivamente para essa finalidade pelo seu tio, como mais tarde contaria, motivado após ver a foto de Joe Rosenthal da bandeira americana em Ivo Jima. A versão oficial da foto é de que dois soldados foram escolhidos a dedo. O georgiano militam Cantaria e o russo, Mikhail Egorov. Então, ergueram a bandeira soviética sobre o local marcado pela guerra, e a fotografia tomada é utilizada para retratar o evento. Contudo, alguns estudiosos afirmam que, por razões exclusivamente políticas, os indivíduos retratados na foto foram alterados e o verdadeiro soldado que achou a bandeira foi de Alyosha Kovályov, um ucraniano a quem a política secreta soviética ordenou que mantivesse silêncio absoluto sobre o tema. Entretanto, de acordo com o próprio Caldei, quando ele chegou ao rei Shasta, simplesmente pediu aos soldados que passavam por ali para auxiliar na encenação da sessão de fotos. No telhado, estavam apenas quatro deles, incluindo o Caldei, sendo que o soldado Alexei Kovályov, de 18 anos, estava fixando a bandeira. Os outros dois eram Abdukakin Smailov, originário Duda Guestão, e Leonid Gorichel, também mencionado como Alexei Gorichel, natural de Minsk. Caldei, após tomar a foto, retornou imediatamente à Rússia, onde ainda editaria a fotografia obedecendo o pedido do seu editor-chefe, pois ele havia notado que o sargento Abdukakin Smailov, que apoiava o porta-bandeira, estaria usando dois relógios, o que seria um indício de que os soviéticos haviam estado saqueando os alemães, sendo uma ação punível com execução. Caldei então usou uma agulha para remover o relógio do pulso direito, bem como artificialmente diminuiu a resolução da imagem. Posteriormente, entretanto, foi alegado que o tal relógio era na verdade uma bússola militar. Fumaça ao fundo também foi adicionada por Caldei, após copiá-la de uma outra foto, para dar um ar ainda mais dramático e heróico à cena, que fora completamente encenada. No dia 13 de maio daquele ano, a foto foi finalmente publicada pela revista Goniog, embora muitos outros fotógrafos também estiveram naquele telhado. Tirando várias fotos, a imagem de Caldei ganhou fama e é considerada uma das imagens mais simbólicas da Segunda Guerra Mundial, como um símbolo da vitória soviética sobre a terrível Alemanha nacionalista, além de um testemunho visual do implacável avanço do imbatível Exército Vermelho em direção à vitória, capturando um importante e simbólico edifício alemão, marcando assim o fim iminente da guerra que havia infligido um preço altíssimo em vidas.